Fala galera, beleza? Jotam beijos da Pinar, eu tô trazendo um vídeo com vocês E hoje pessoal, eu tô trazendo mais um vídeozinho De Iberó-Royal no canal Que eu joguei com a Nicole, mais ou menos Porque a Nicole caiu aí No meio da partida, tá fora essa internet dela De novo aí, aconteceu isso Ela caiu e eu finalizei Sozinha, a maior parte do vídeo provavelmente eu fiz Sozinho, então foi com ela ao mesmo tempo Foi sem ela Se você não se inscreveu no canal dela, se inscreve aí que ela tá puxando Bastante vídeo, inclusive hoje aí, sabadão Você tá vendo esse vídeo aqui agora, provavelmente já saiu O videozinho de Iberó-Royal lá no canal dela também Ela postou uma partidinha de Iberó-Royal bem bacana sozinha lá Que ficou bem bacana Então confere lá, que agora ela tá puxando bastante vídeo no canal Beleza? Se inscreve e é isso Curta o vídeo aí que ficou show de bola Eu tô a mil de altura e a 1,900 de lá Nem mil na verdade, mil agora Eu pusei do lado do carro, colado com o carro Tô vendo, entra no carro, entra no carro Cadê ele? Tá aí, pode entrar, pode entrar, não sei o não Eu tô pousando agora Porra! Quando você falou, ele já tava em cima já, pô Acho que eu vou fazer sabe o quê? Eu vou jogar o carro numa Fica aí, fica aí, fica aí Vou jogar o carro em algum lugar e vou sair do carro Vai, vai lá, vai lá, vai lá Vai É, boa, boa, boa Eu vou ficar em constante movimento, você vai lá, se arma E eu paro e você larga o dedo nele Claro, não precisa falar que ele é o Caruana Não vai atirar em mim não Caruana Vai lá Você é a única, você é a única, não se preocupa não Ele tá falando aqui no Viper aqui Não tô escutando porque eu botei o Viper bem baixinho Pega qualquer arma, não, se preocupa não Eu vou ficar girando e tal Não se preocupa não Vou parar o carro, hein Calma Vou vim aqui Calma Calma, calma Rápido, 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 Nicole O que que aconteceu, moleque? Regalinhando Ah, velho Olha ele aí, olha ele aqui, ó 5, 5, 6, né Boa Aí também, mesma coisa Essa aí você olhou? Sim Olhei Tem uma Korg aqui Ah, uma Arco aqui, ó Ah, é Tinha, eu tinha visto ela Mas eu nem falei nada Porque achei que se eu não gostasse Mas eu tenho RCO aqui, se você quiser Eu já tô com RCO, já, pô RCO Só que eu gosto Só que tipo Eu vou ficar com Arco pra botar na CZ Mais munição de 6.5, ó De... De... De Mx Achou agora a Mx, GG Mas eu já tenho 6 Arco Pô, boa Quer pegar não? Ah, eu já tô com uma Então eu vou pegar ela Deixa pra mim Tá Ela é a que já tem scope, né? É E o cano longo É a arma, vamos dizer assim É a perfe... Ah, porra É, ela é... Ai, ó Supressor 5.5.6 Que é, pega pra você o Supressor Ah, eu tenho um aqui também Ah, então Não cabe aí Só cabe na arma Que não seja da VLC Ah, eu tinha visto Supressor de G36 em algum lugar Vambora, vamo Agora eu não lembro aonde Ah, vamo pegar o carro aqui Vamo lá pro meio O que que você acha? Vamo Vamo sim Ah, eu vou ficar no meio Se eu pegar ou não Ah, não tem Coisa O bagulho é você dar sorte Tipo assim Por exemplo É, vamo lá, vamo lá Vamo com o carro mesmo Então Só que foda Que esse carro aqui Se eu pegar uma Se eu pegar uma terra Alguma coisa Tipo Ele vai ficar lento A gente vai entrar na bala Casa grande pra caramba É Cidade grande pra caramba Deixa eu só dar uma olhada aqui Rapidinho A gente tá 137999 137 Ó, tô vendo um carro 999 Muito longe? Ah, bastante Ele tá lá embaixo Entrando nas casas Tranquilão Vem nesse dia Você tem visão dele ainda Ou você perdeu? Não, ele acabou de entrar na casa Qual casa? A mais próxima? A minha reta aqui Uma que tem uma janelinha azul Uma única janelinha azul Tem um negocinho em cima Com o carro na direita? Ah, deixa eu ver Não Tipo assim Não Tá vendo Essa casa Que tem o carro na direita Aí pra Esquerda dela Tem várias árvores Aí depois das árvores Tem uma casinha Quadradinha Com uma janelinha azul É nela que ele tá Entendi Logo depois Tipo assim Você olhando ali Pegando ali pra esquerda Já entendi Qual é já Tem as árvores Então Deixa eu só Tentar marcar Ó Mais um 19 pessoas Pra morrer Ainda Tipo A gente pode ficar Aqui ainda um tempo Mas seria bom A gente É que a gente Não centralizou muito não Quer centralizar Com o carro Quer fazer o que? O que que tu acha? Quer dar uma olhada Nesses lugares aí Porque tipo A gente tá bem equipado E tal Mas pô Sei lá Ainda acho que A gente dá pra Achar mais coisa Tipo Olha ali lá Pior que Se ele parasse Eu conseguia pegar ele Sério mesmo E se eu soubesse A distância também Claro Eita porra Cole caiu galera Infelizmente Acontece né Porra Sacanagem Deixa eu pegar As munições dela Não vai precisar mais Infelizmente Ai meu Deus Fazer o que? Vamos ficar de olho Naquele maluco lá? Deixa eu ver Ele entrou na cidade De novo Vou ficar de olho nele E vou ver se Vou ver o que a gente arruma aí Opa Tiro aqui perto Provavelmente nessa cidade Negos matou aqui Não veio daqui de cima não Veio da cidade Certeza Calma Da marcaçãozinha Que eu fiz ali Mais ou menos Deixa eu ver Estou na posição boa Até pra ser sério Esse tiro já era De dentro da cidade Agora Onde o cara está Deve ter se encontrado Aí no meio dessas ruas Aí E deu ruim Calma Conferindo tudo Porra Ó Tiroteio aqui do lado Calma Jogo restrito Na área E eu estou fora Entrei agora Acabei de entrar Ah o tiroteio Como? Não estou entendendo muito mais Essa área não Como que rolou esse tiroteio Agora Estou de volta na área Não posso dar uma olhe Para não sair de novo Esses caras estão onde? O tiro foi meio longe O único cara que eu tenho conhecimento Da posição é aquele lá Que eu vi entrar na cidade Mas Nem tenho mais 100% de Certeza onde o cara está Sei que ele está ali Naqueles arredores Caralho Não dá aquela Aguardada Olhada ao redor Nada Olha o cara Pertinho Pertinho Galera Matou mais um É André Refresh E matou um BR E o cara Fudeu o BR Caralho Ai Vou ser o próximo alvo dele Calma Não foi ele que atirou em mim não Foi lá de baixo Se tira Aí ó O cara que está atirando Aquele maluco lá Que eu tinha visão Ó a merda Que eu fui arrumar Vai do lá Tá bom O catiba é catiba Não tem nem jeito Não Podia cancelar Olha o pouquinho de nada Que esse cara me deu O pouquinho de nada Que ele me deu E eu fiquei lento Caramba Catiba é catiba Não tem jeito não Fui olhar Esse maluco Da linha Quase morri Por lá de baixo Já troca a mira logo Troquei Calma Bom O jeito vai ser No corpo desse maluco aí agora Viu o que ele tinha Cara não vai dar nem tempo Olha pra onde esse círculo Fechou Círculo troll do caralho Porra Entrar nessa casinha aqui Ficar na bordinha Mais ou menos Deixa eu ver se eu vou conseguir 300 metrão Talvez eu consiga Vou ver se eu acho Um kit médico Pelo menos no corpo desse maluco Rapidinho Meteu o pé Vambora Vambora Olhando sempre ao redor Paciência Catiba é outro nível Se o cara não se mexer Esse cara ainda deu sorte Deu sorte de não morrer Com um tiro só Deu sorte pra caralho Pra ser sincera Porque o tiro que eu dei nele ali Eu pensei que ele ia tomar um só Foi bem na cabeça Deve estar com capacete level 6 Se eu for olhar o corpo dele Vocês vão ver que ele vai estar com capacete level 6 Praticamente certeza Tá num desses becos aqui Nesse aqui Deixa eu ver só Vamos ver o capacete dele Aí Level 6 Só quero um magic kit Não tem não Ô garoto Muito obrigado 3 logo Vai ficar tranquilão JTB Vai ficar tranquilaço Meu querido 60 segundos pra andar 200 metrão Dá Vai dar o que? Ou 170 Depende do que eu escolher Se bem que magic kit Pra caralho Não vai adiantar de nada Se eu tomar um tiro Desse maluco da Lienf Que tá aqui na minha direita Filho da puta Tem que ficar ligadaço nele É ele lá É ele Certeza que é ele Ah mano Travou na hora do tiro Galera Ah odeio quando isso acontece no arma Aí travou tudo Odeio quando isso acontece no arma Odeio 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 A pior coisa que pode acontecer no game Vai dar uma assustada nele Vou ter que entrar na área aqui Senão ele vai matar Dá um Falei? Cara da Lienfield Infelizmente você A Lienfield Eita porra Me empolguei tudo Infelizmente A Lienfield vai ficar no teu corpo Meu brother Vai ficar no teu corpo Porque eu não vou poder ir não Porque tá fora da área Calma Toma dano? Será? Acho que eu não vou tomar dano não Se eu não tivesse dado aquela travada Na hora do tiro Eu não estaria tendo esse sacrifício todo aqui Agora pra entrar na área Assim de último Quase não conseguindo Teria sido mais preciso Com a catiba Eu vou falar pra vocês Que eu confio legal Pegar esses caras meio longe assim Eu confio Confio no meus tecos Calma Sempre Desse jeito Opa Não tá muito longe não Bota no modo full Sempre desse jeito Se bem que a casa tá bem vazia Acredito que ninguém tem entrado aqui não Mas todo cuidado sempre É muito pouco no Battle Royale Todo cuidado não é pouco não É muito pouco Já olha aquele cantinho Ai meu Deus Eu vi um bagulho ali Eu pensei que fosse um cara Eu já entro rápido desse jeito Nessa última entrada aqui Nessa última porta Por quê? Calma aí Deixa eu só procurar aqui Porque eu já entro desse jeito Já preparado pra Caso tem um cara ali naquele canto Eu já tirar o ângulo dele Por quê? Porque o que o cara vai estar esperando? Ele vai estar esperando que eu vá entrar Que eu vá ficar na porta ali Que nem um bonecão Mirando nele Eu não vou fazer isso Eu já passo direto na mira dele Entendeu? Já tirando o ângulo dele Ou seja O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que puxar pra direita Pra atirar em mim Aí é nesse momento Que eu vou e volto Entendeu? Quando ele pensa Que ele vai puxar pra direita rapidão Ele vai pegar a mira legal de mim Eu volto Aí nessa voltadinha Que eu dou Eu quebro ele Tomo o tiro Claro Porque o cara já vai estar me esperando Praticamente sempre eu tomo o tiro Mas na hora das vezes Isso dá certo Cinco caras contra mim Galera Eu contra cinco Só manter a calma JB Muita paciência Calma Deixa eu ver Eu queria tanto aquela Lienfad Mas se bem que Agora mesmo Uma Lienfad Não vai fazer muita diferença Não Pra ser sincera O círculo vai diminuir de novo Deixa eu ver aqui Pra onde eu posso ir Tem essas casinhas aqui Eu já vou rápido Dessa vez Porque eu acho que a galera Tá toda pro lado de lá Aí falei? Qual o tiro eu tenho Comigo pro lado daí Eu contra quatro Tomara que não tenha ninguém Por aqui Por essas áreas Tomara que eu entre Numa casa dessa assim Fique tranquilo Duvido que eu consiga Mais Vai morrer mais um Vai mata 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 Pelo amor de Deus Mata meu querido Dá-se help aí Pro seu mano JB Matou não? Vira-ta porca Calma Ai meu Deus Que susto Seu corno Puta que pariu Viada Calma Tem uma visãozinha boa Daqui Mas felizmente A visão não tá pra A visão não tá Pra onde a treta tá rolando Pra ele pegar A visão da treta É pra cá Pega um visual maneiro Dessa treta toda aí Mata 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 Vai Mata Mata Meu parceiro Vai Tem tiro vindo até Na minha direção Matou o China lá Caralho China morreu Eu já tava com medo Desse maluco Sempre que eu vi Esses caracotere porco Sempre que eu vi Isso eu já ficava com medo Caralho Asiático é foda Eu contra 3 Eu contra 3 Será que é um bom momento Pra eu largar essa mochila Deixa eu ver quantos tiros 20 tiros 20 tiros é o suficiente Pra matar 3 caras É o suficiente Se eu não errar Cadê que você tem certeza Se eu não vai errar Cadê Não tem nem como Vamos me desfazer não Se eu morrer Porque eu tô sem arma Vou ficar muito puto Melhor não Vou usar mais penkiller Não vai ter utilização Nenhuma ele Então Antes minha barrinha azul Toda cheia Aqui nessa treta final Do que ficar cheio De penkiller Guardado na mochila Tá cheio mesmo Tá lotado Qualquer coisa Tem 3 met hits aqui Cortesia do nosso parceiro Que tomou 2 tecão de longe Que não entendeu nada Diga-se de passagem Vou fazer o seguinte agora Uma parada meio arriscada Mas eu acho que é isso aí galera Acho que eu vou ficar Aqui do lado de fora Naquele esquema Porque agora O ciclo vai fechar Deixa eu ver Não vai ficar nenhuma casa Só campo aberto Quer ver? Ó Fecha logo Vai caralho Bugou essa porra né Já era pra ter fechado Esse ciclo Já era pra ter aparecido E o mapa É bem updated Apareceu o que? Que vai fechar em 2 minutos Se eu não me engano Foi isso Então já era pra ter Já era pra ter fechado Ó Tem um lugarzinho ali Que eu posso Cara Preciso ter visto o cara Bem ali Quando eu falei Tem um lugarzinho ali Na frente que eu posso ficar Talvez Bugou essa porra O que aconteceu? Pensando aqui agora Aí Agora apareceu Que o ciclo vai fechar Em 2 minutos Fecha vai Vamos ver pra onde O nego vai passar mal agora Galera Só isso que eu falo Em 2 minutos O ciclo vai fechar Puta que pariu Deixa eu ver logo Se eu consigo chegar naquela Ó Aquela paradinha Tá fora do ciclo Que eu tinha imaginado Cai nessa hora O nervosismo vai A flor da pele Calma Foca JB Vou fazer um esquema Logo aqui Pode parecer bobeira Mas Pensei ter chutado Tiro Pode parecer bobeira Mas recarregar logo a arma Porque se der ruim Já tá recarregado Ainda bem Beleza Porque se der ruim Eu Já tô com a arma Recarregada já Trocar rápido Acabou a munição aqui Tranquilo Certeza que vai ter gente Naquele matinho lá Correndo que nem um louco Daqui a pouco Deixa eu ver aqui Tá bugando a textura Sumindo e aparecendo 60 segundos Parceiro Quando faltar 10 segundos Eu vou Talvez nem isso Talvez só vá Quando eu receber o aviso Se morrer um cara agora E ficar só eu contra dois Eu vou jogar a mochila fora Se morrer cara Eu vou jogar a mochila fora Vou contar com 20 tiros Galera Não Melhor não Se morrer Eu acho que eu vou Opa Morre logo Morre logo Seja lá quem for Vai morrer não Calma Tá vindo de lá O tiro Esse veio daqui Ó Morreu Calma Eu contra dois Tiro veio daqui da esquerda Com quase certeza Tô fora da área Não tem problema não Paciência Mano É agora Hora do show Só isso que eu falo Bora Hora do show Porra Tem que ir Não tem jeito Vou entrar na bala Vou colocar aqui Ah mano Travou Eu não acredito Numa porra dessa Eu não acredito Que travou Tá zoando Com a minha cara PC Puta que pariu Ah mano Eu não acredito Numa porra dessa Que travou Numa hora dessa O cara tava morto Era um tiro Só no mar É isso aí Fazer o que Mais uma vez A gente chegou No top 3 Várias vezes Acontecendo isso Chegando no final Mano Caralho O PC travou É sério isso Puta que pariu Ia ser um teco Só na cabeça Desse maluco Caralho É meu parceiro Fazer o que galera Eu fico inconformado Quando acontece Uma porra dessas Sinceramente Ainda mais Depois de ter jogado Tão bem É mas é isso aí galera Espero que tenham Curtido esse vídeo Aquele abraço Oi